A CIDADE NO BRASIL São determinações intoleráveis Pretendem também nomear todos os nossos ministros E transferir para Portugal a sede do governo brasileiro Isto é demais, senhor ministro É chegada a hora de cortar os laços que nos unem a Portugal Entende-se todo o meu apoio Dom Pedro precisa ser convenientemente informado Sobre a decisão que deve tomar A CIDADE NO BRASIL Felizmente estamos chegando, Alteza Já estamos na colina do Ipiranga A CIDADE NO BRASIL Da parte da princesa dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio De Portugal nada mais temos a esperar Se não escravidão e horrores Decida-se vossa alteza o quanto antes Porque em resoluções e medidas de água morna Para nada mais servem Cada momento perdido é uma desgraça Só há dois caminhos a seguir Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes Ou ficar no Brasil e proclamar a independência Mande um mensageiro para São Paulo Que estropie tantos cavalos quantos forem necessários Mas que entregue o mais rapidamente possível Estas mensagens ao príncipe regente Todos informam! Canalhas! Paracitas! Cachorros! As cortes de Portugal Querem nos escravizar De hoje em diante As nossas relações estão cortadas Eu nada mais quero do governo de Lisboa Nenhum laço nos une mais Pelo meu sangue Pela minha honra e pelo meu Deus Juro promover a independência do Brasil Independência Ou morte Independência ou morte Juro Amém. Amém.